Música É luz, é calor, que vem do coração Cuidar de cada cearense, essa é nossa missão O povo que vive aqui, confia no trabalho pra avançar Pra cantar alto e dizer, eu tenho orgulho do Ceará A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará Abraça a nossa gente, isso é muito Ceará Acolher, desenvolver, renovar e trabalhar A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará Abraça a nossa gente, isso é muito Ceará Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará Olá, estudo recentemente realizado pelo Observatório Itaú Cultural Concluiu que as mais de 130 mil empresas ligadas aos setores da cultura E das indústrias criativas no Brasil Movimentaram 230,14 bilhões de reais em 2020 Para que tenhamos uma ideia, esse valor equivale a aproximadamente 3,11% do produto interno bruto Do Brasil, o PIB, naquele período Portanto, maior que o PIB ligado ao poderoso setor automotivo Que responde por 2,1% do PIB E quase igual ao PIB gerado pela construção civil O estudo estima que o setor gera em torno de 7,4 milhões de empregos formais e informais no Brasil Ou seja, 7% do total dos trabalhadores da economia brasileira é muito A introdução serve para sustentar o seguinte ponto A economia, da cultura, do entretenimento São fundamentais para o processo de desenvolvimento social e econômico do nosso país E, portanto, do nosso Estado, Ceará É por isso que o Fox Coloque de hoje vai conversar com Luísa Sela A secretária de Cultura do nosso Estado Luísa Sela já tem pelo menos 10 anos de atuação profissional no setor Até recentemente exercia a função de secretária executiva da cultura Na pasta que hoje comanda Entre 2014 e 2016, foi diretora de Direitos Humanos da Rede Cuca O Centro de Cultura, Juventude, Esporte e Ciência No âmbito da Prefeitura de Fortaleza Na sequência, foi diretora de Cidadania Cultural do Instituto Dragão do Mar E depois presidente do Instituto Eco em Sobral Luísa Sela, Arruda Coelho, possui mestrado em Saúde da Família E graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará E é um imenso prazer recebê-la aqui na Casa de Vovó Dedé Nosso programa produzido e distribuído pela TVDD Que é a TV Web da Casa de Vovó Dedé, Luísa Prazer que você esteja aqui conosco E penso que você se sente em casa, na casa Sim, sim, sem dúvida Agradeço muito o convite para estar aqui Conversando sobre um tema que gosto muito E ainda mais aqui nesse espaço Que é muito encantador Já conhecia um pouco do projeto Mas vir aqui e ouvir toda a trajetória E o que tem sido realizado A portinha ali naquela rua que se abre Para um grande mundo de possibilidades É impressionante Isso que a Luísa falou Ela tocou num ponto muito curioso Porque é uma portinha A gente vê a frente da casa E, enfim, você não sabe a real dimensão E quando você entra Tanto o valor, o calor humano da casa Quanto as condições estruturais De todo o serviço prestado Luísa, eu comecei Eu fiz essa introdução Bom, eu tenho quase 30 anos De exercício do jornalismo E peguei a cultura ainda Era cultura e esporte Eu acho que nem era secretaria ainda Antes Eu acho que a primeira secretaria de cultura Veio com o governo Tassi, se eu não me engano Na década de 80 ainda E cultura não era visto como um ativo econômico E sim como algo um pouco paternalista Assistencialista do Estado Felizmente isso mudou E hoje a gente fala de economia Da economia da cultura E economia criativa Isso é muito importante É, sim Apesar de ainda termos muito a avançar nesse campo Como assim, muito a avançar? Por quê? Porque a gente já tem uma compreensão É tanto que o Itaú fez esse estudo recente Nós temos Cláudia Leitão como um grande nome Pensadora, né? Cláudia Leitão, ex-secretária de cultura Foi secretária de economia criativa No Ministério da Cultura Lançou recentemente um livro que trata sobre isso Resgatando muito aí o pensamento de Céus Furtado Que ela considera como uma referência Deste pensamento sobre a economia nesse campo criativo Mas quando eu digo que ainda temos muito a avançar Principalmente do ponto de vista de políticas públicas De estímulo, incentivo E reconhecimento desse campo Como um ativo importante econômico A gente ainda tem uma mudança de compreensão Sim, mas a gente ainda vê muito a cultura Dentro da lógica do fomento direto Do patrocínio para realizar atividades culturais Esse mercado cultural que é muito forte Ele ainda não tem... Esse estudo do Itaú Acho que foi uma das primeiras iniciativas Ainda com muitas lacunas Se você pegar, por exemplo, a cultura popular Ela não está incluída Imagina no Nordeste o que é isso O movimento junino que a gente está finalizando agora O mês de julho com os últimos momentos É gigantesco a quantidade E no Ceará especificamente É muito grande a quantidade de pessoas que se envolvem Para que isso seja possível Então a discussão sobre crédito, por exemplo Sobre benefício fiscal, por exemplo Normativos, formação Então a gente ainda tem um campo Muito grande para se explorar Do ponto de vista de consolidar políticas Assim como existem para outras áreas Você citou aqui o setor automobilístico O setor de construção civil, por exemplo A quantidade de políticas e de estímulos Para indústrias, para empresas se constituírem Nós ainda não temos isso Tão estruturado no setor cultural Mas eu acho que a gente vira, sim, uma página Nesta compreensão Temos experiências no Brasil E fora do Brasil Super relevantes Paris não seria Paris Sem a cultura Londres não seria Londres Sem a cultura E eu acho que o Brasil O presidente Lula tem falado muito sobre isso E acho que a gente entra num momento agora Muito... Eu tenho dito que a gente está Numa janela de oportunidades Muito importante Para consolidar algumas políticas E quem sabe a gente Explorar num bom sentido A força da cultura cearense Da cultura brasileira No que diz respeito Às manifestações Às expressões Às diversidade Mas o que diz respeito À sua capacidade de gerar dinheiro Você falou das festas juninas Me parece que elas têm uma relação muito forte Com o mercado O mercado no sentido de não depender Dessas ações públicas Essas ações estatais Esse seria o grande objetivo A ser alcançado para a cultura em geral, Luísa? Eu penso que sim Eu acho que tem... Eu queria que você falasse isso aí Para mim é uma pedra de toque Dessa história Esse processo Como é que você avalia Que ele tem que se dar E pode se dar? É o movimento junino Por exemplo, o Estado do Ceará A gente tem um... A gente lança um edital anualmente O último agora foi 4 milhões Perto de 4 milhões e meio Mas isso é um pouquinho Do que movimenta A dimensão do festejo junino As quadrilhas se organizam Seja por rifa Seja por busca de parcerias Na iniciativa privada Seja por contribuições individuais Dos membros dos grupos E conseguem fazer uma... Muito parecido com o Carnaval do Rio de Janeiro Muito parecido com o Carnaval do Rio de Janeiro Carnaval de Salvador Então, o interesse privado Pela economia que aquilo ali gera Ele sustenta a manifestação Se você pegar o Carnaval de Salvador Se você pegar agora, inclusive O movimento junino lá Na Campina Grande É praticamente todo privado Inclusive, assim, eles fizeram a licitação Para uma produtora ganhar E gerenciar ali todo aquele espaço Porque ele gera uma possibilidade de receita Muito significativa e muito atrativa Então, essa discussão da sustentabilidade dentro Eu digo assim, é obrigado Quando eu digo isso, pode estar parecendo Que eu estou retirando a responsabilidade do Estado De incentivar Jamais O Estado A cultura é um direito humano E o Estado tem que assegurar Para todas as pessoas Independente da sua condição Cogênero, classe social O acesso a fruir A produzir, a criar Então, isso é uma responsabilidade do Estado Mas, sim A discussão da sustentabilidade Ela precisa ser trazida De como que a gente consegue Através dessas políticas Gerar círculos De circuitos Que consigam se retroalimentar Seja por meio de bilheteria Seja por meio De venda de produtos Produtos associados Quando você vai Se você vai, por exemplo Num museu fora do Brasil Até mesmo no Brasil Algumas experiências Você tem uma lojinha Que vende tudo Vende a blusa Vende o caderno Sempre o prazer imenso Passar pela lojinha E é sempre Todo mundo adora passar Eu estava conversando um pouco Com o Salmito Que é secretário De desenvolvimento econômico Ele disse que o turismo cultural Ele é o que o turista Geralmente mais deixa Dinheiro Dinheiro Por quê? Por isso Porque você tem subprodutos ali Que a pessoa quer levar Quer levar uma blusa Quer levar um caderno Quer levar uma canetinha Uma réplica de uma obra Então São dessas A Casa da Vovó Dedé Por exemplo Faz muito isso Tem fomento Acessa Possibilidades De financiamento público Mas consegue Criar estratégias Para se autossustentar Vendendo alguns serviços Buscando outros tipos De parceria Com a iniciativa privada Possibilitando também A entrada Que é o que a gente diz Como é que a gente Diversifica As fontes de receita Porque o Tesouro Estadual Ele nunca jamais Vai conseguir dar conta De garantir De fomentar Todas as estratégias Então E se você for Para qualquer mercado Para qualquer indústria Tem isso Das maiores Às menores O crédito O benefício fiscal Todas elas Eu citei duas aí Que são subsidiadas Pelo setor público Eu sempre questionei Muitos críticos Só a gente Vocês criticam As políticas de cultura Os créditos para cultura As leis O ANE E outras Aí não compreendem Que todos os setores Da economia brasileira Isso não é algo Que devemos ficar felizes Porque não precisaria O ideal Que não se precise disso Mas eles vivem Subsídios estatais O presidente Lula Acabou de lançar Um programa Para carros populares Um dos grandes beneficiados É a indústria automobilística Exatamente Naturalmente E o crédito Que vem para a cultura Não é nem Não chega perto Perto Não chega Do que representa Um incentivo Para essas indústrias 500 milhões de reais Se não me engano Só nesse caso Dos carros Se não me engano Exatamente Se não me engano E que tudo bem É uma política De atração De investimento De beneficiamento Exatamente Está mantendo emprego Gerando Mas é isso A capacidade Que como o mercado cultural A indústria cultural A indústria cultural criativa Ela ainda não é tão conhecida No campo da economia tradicional Digamos assim Então isso não é muito mensurável Mas a gente estava falando disso agora No Mi Para conseguir O Festival Música Na Ibiapaba Para conseguir você realizar Um festival desse Para você conseguir realizar Por exemplo Uma entrevista dessa A quantidade de pessoas Desde o produtor O editor O câmera O iluminador Que se envolvem Na quantidade de empregos Que uma entrevista dessa gera Isso direto Direto Os equipamentos Direto Mesa TV Iluminação Exatamente Ela é muito gigantesca Por falar nisso Nesse caso aí Eu citei aqui na abertura Nesse estudo Muito bem feito Do Itaú Cultural Eu não encontrei A parte do Ceará O que é Tem uma coisa específica Do Ceará no estudo Eles fizeram Cadernos dos estados O Ceará Se não me engano Fica com 2,4 2,3 Se não me engano A medição do PIB Muito próximo Da participação do Ceará No PIB nacional Sim Exatamente Então tem uma coerência ali Que o nosso grande objetivo É atingir Pouco mais de 4% Que é o tamanho da população Proporcionalmente Exatamente Quando o Itaú lançou Ele convidou Secretários e secretárias De estado Para apresentar Metodologia Para ouvir também O que é que os estados Consideravam como lacuna Porque é isso É muito maior Esse número é maior Não tenho nenhuma dúvida Disso Eles O único A única política Que eles pegam De fomento Para fazer essa medição É a Ruanê Porque é o que tem sistema Então eles começaram Agora o Itaú Ele pega o fomento Absolutamente formal Aí o Itaú Firmou uma parceria A gente não tem A gente não tem uma experiência Mais censitária Digamos assim Da realidade E eu acho que agora Espero que o retorno do Ministério Seja algo Que ele não tenha mais Tantas oscilações Que a gente possa discutir Essa questão do sistema De informações Culturais De todo o Brasil Porque é um retrato Teve o Festival de Parantins Por exemplo É outra coisa Que é impressionante E a cultura Se associa ao turismo De uma forma Muito potente O Ceará Já tem Acho que 14% Se não me engano É a participação Do turismo No PIB do Ceará E olha que Vende só as praias Vende praia Um pouco de diversão Mas assim Sertão Serra Assim Eu fui Estive recentemente Em Biapaba Recentemente Na Linguara Amiranga Você tem ainda muito A possibilidade De você associar E a gente tem conversado Muito sobre isso Eu e a Irvana Que está dirigindo A pasta do turismo agora Porque se associar A cultura ao turismo Você pode ter Uma surpresa Muito interessante Olha Bom Eu conheço algumas cidades No mundo E pela dimensão Social Econômica De Fortaleza A minha sensação E é uma sensação É que nós temos Uma estrutura De equipamentos De cultura Voltados para a cultura Muito boa Sim Muito boa Muito bem montada Funcionam muito bem E tal Mas a gente Eu não vejo O turista Eu estou aqui Evidentemente Eu não sei Quem vem de fora Para cá O que é que está buscando Eu creio que busca Muito ligado ao sol A praia A esse tipo De entretenimento aí E não o entretenimento cultural Vocês estão trabalhando isso? É isso A gente tem buscado Não é assim Temos conversado Com a Irvana Para entender E associar Irvana Secretária de Turismo Dentro da promoção Porque quando o turista Tem que ter estratégias Então assim Quando o turista vem Para ele conseguir acessar Essa rede Ele tem que receber Essa informação Seja lá do Cara que vendeu o pacote Seja quando ele chega Então você chega No aeroporto de Fortaleza Hoje por exemplo Você não tem nem Uma referência A nada Cultural que existe na cidade É como se existisse Só beach park no estado Eu acho que tem beach park Coco Bambu Tem assim Sem querer criticar Muito pelo contrário É muito importante É isso A gente não está disputando Na verdade Você amplia a oferta Tem quem vai para o beach park Mas tem quem queira ir Para a Pinacoteca Tem quem queira ir para o MIS Tem quem queira ir Para o Teatro de Alencar A gente tem um museu De fotografia privado Que é único E aí você associa isso É impressionante O acervo do museu De fotografia É impressionante Então são instituições Que merecem estar apresentadas Para as pessoas que chegam Ou para as pessoas Que buscam ali Opções de divertimento E de viagem No mesmo patamar Você falou a palavra certa Estratégia E o turismo Está entendendo isso Está compreendendo É um processo Da gente construir Mas acredito que sim Que se compreende isso Até porque O turismo no mundo Também mudou muito As pessoas buscam Como o turismo de experiência As pessoas querem conhecer Mais a fundo Ali O Cariri Pelo amor de Deus Fazer circuitos Ali naquela região Do Cariri Agora Nós temos um dever de casa Que é o dever de casa De qualificar Essas instituições Então assim O que você chama De qualificar As instituições Nós temos hoje Algumas instituições Que não estão Com condições de funcionamento Por exemplo A oferta mesmo A capacidade de chegar Até essas pessoas A comunicação É uma estratégia Muito importante Então existe Mas você não sabe Que existe A Pinacoteca Do Estado do Ceará As pessoas que visitam A Pinacoteca Dizem Pelo amor de Deus Como é que isso Não está em todo canto O Museu da Imagem do Som É impressionante Luiz, eu diria Que nem sequer O público de Fortaleza Nada, não Ainda muito pouco Apesar da Pinacoteca Ter um índice de visitação Que pelo pouco tempo Que ela foi inaugurada A gente considera Um sucesso A gente tem fim de semana Que 3 mil pessoas Visitam a Pinacoteca A Pinacoteca inaugurou Em dezembro O balanço Até agora São mais de 80 mil pessoas Então ela tem um bom Isso funcionando No primeiro momento Só sábado e domingo E depois ampliando um pouco Mas ainda sem funcionar Porque a gente vai Estar implantando Um equipamento gigantesco Que você vai ali Fazeando o processo De implantação dela Então ela tem ainda Um potencial Muito maior Então como é que isso Entra no circuito De... E aí é um processo Mesmo também de formação A associação com as escolas É muito importante É importante que A rede de escolas públicas E privadas Sejam convidadas E participem A gente estava conversando Sobre essa dimensão Da educação Do tempo integral Como que esse... Como que o contraturno É recheado por experiências Também nessas instituições Então tem muita coisa ainda Que se pode Quando eu digo qualificar É muito nesse sentido Então tem muita coisa ainda Que se pode potencializar Aperfeiçoar Para exatamente fazer Com que essas... Com que Fortaleza Não seja um lugar De passagem Para Jericoacoara De passagem Para Icarazinho de Amontado Porque às vezes Isso acontece Você vem para cá Para ir para outra Região Para Cumbuco Para outra região Do Estado Para que o que existe Aqui de infraestrutura cultural Que é o tema Que a gente está falando Seja convitativo Nós não temos ainda Se um turista chega e diz Eu quero saber A programação cultural Onde que ele vai ver? Aonde? Né? Então a gente A Secretaria vai lançar agora Em breve Um aplicativo Que vai reunir Pelo menos a programação Ali dos equipamentos Que o governo do Estado tem São mais de 20 em Fortaleza 20 belos equipamentos Diga-se Então... Então... Mas estamos lançando agora, né? Vamos lançar agora Que vai ser um espaço Onde qualquer pessoa De fora ou daqui mesmo Possa consultar E saber que ali Eu consigo ter Toda a programação Disponível Da rede de equipamentos Do governo do Estado do Ceará Luísa, não faz muito tempo Eu acho que o grande equipamento Cultural do Ceará Era o Museu do Ceará Não faz muito tempo Sim Era um museu Aqui entre nós Um museu Que é aquém das necessidades E um equipamento Que representasse Enfim Uma parte da cultura História Do nosso Estado E incrível Eu acho que a partir Da gestão do Paulo Linhares Como Secretário de Cultura Isso deu um salto Muito forte E essa pergunta Que eu ia te fazer Me parece Que na cultura Assim como em outros setores No controle Do controle fiscal E financeiro Do Estado Na política De águas Do Estado Na política De desenvolvimento Econômico Do Estado Uma certa continuidade Nunca houve Uma quebra Enfim Uma política Que isso é fundamental Isso é fundamental E me parece Que isso tem se dado Na cultura também Tem Tem sim De certa maneira Você pegar ali Os últimos 20 anos Você tem uma continuidade O Ceará tem uma marca E aí na cultura Isso não é diferente A gente Apesar de Nós que estamos aqui fazendo Identificamos Várias lacunas E desafios Que ainda estão ali Colocados Mas no Brasil O Estado do Ceará É reconhecido Enquanto política Pública de cultura Exatamente por isso Porque tem uma institucionalidade Tem um arcabouço jurídico Normativo Tem políticas estabelecidas A gente tem Esse ano A gente celebra Por exemplo 20 anos De existência De uma política De patrimônio imaterial Que é o reconhecimento Dos mestres e mestras Da cultura Como tesouros vivos Então 20 anos Ininterruptos Que a política acontece Agora Na semana passada Estávamos celebrando 20 anos Da escola de artes E ofícios Tomás Pompeu Sobrinho 10 anos Da escola Portiracema das Artes Então você tem iniciativas 25 anos Do Centro Cultural Dragão do Mar Então você tem iniciativas Que têm perenidade Que estão ali acontecendo Obviamente Momentos com maior dificuldade Momentos com mais potência O que é Natural O que se associa aí também A economia E as outras Economia e a política No caso dos últimos quatro anos Exatamente Curiosamente Um setor que a politicagem Barata Ela não influencia muito Não, Luísa Isso tem sido É uma característica Muito positiva A gente tem se protegido E eu espero que assim A gente continue Porque isso é fundamental Porque até aqui Só profissionais do setor Que estão atuando Lá à frente É fundamental Isso é fundamental Para garantir a qualidade Daquilo que é feito Você ter pessoas Que entendem Que tem compromisso Que tem competência Que estão ali Preocupados com A qualidade Do serviço Hoje eu tenho A possibilidade De estar dividindo Com Raquel Gadelli Com Tiago Santana Que estão à frente Dos institutos Instituto Mirante Instituto Dragão do Mar E a gente Junto com a Secretaria da Cultura Fazem a execução Dessa política Que são duas pessoas Com trajetória Sérias Competentes Então isso faz Toda a diferença E o governador Ministro Camilo Então governador A despeito De todas as Dificuldades Que ele enfrentou No seu mandato Fez um investimento Esse destaque Que você faz Por exemplo Para rede de equipamentos Com um governo federal Jogando contra Com pandemia Com crise em polícia Então o Camilo Deve ter investido Mais de 500 milhões De reais Na construção Da Estação das Artes Da Pinacoteca Do MIS Do Centro Cultural do Cariri Casa de Antônio Conselheiro Foi o primeiro governador Que retirou Que construiu Equipamentos Fora de Fortaleza Então assim Isso é uma demonstração De um entendimento Sobre a importância Da cultura Não é gasto É investimento O retorno Que isso Que isso promove Para a sociedade Em vários aspectos É incalculável É claro que a gente Calcula ali a renda Porque a gente sabe Que é uma dimensão Importante Da sobrevivência humana Mas é incalculável A transformação Que instituições Como escola de gastronomia Como escola Porto Iracema das Artes Promovem na vida Das pessoas A casa da vovó Dedé É a prova disso Ouvir o Wagner Ouvir o Wagner falando Sobre as pessoas Que passaram por aqui Que hoje São musicistas No mundo afora Não vou nem dizer No Brasil afora Então aí no mundo Tiveram suas vidas Completamente transformadas Por isso Sem dúvida Sem dúvida Luísa Você tem Bom Em política Em gestão pública A gente nunca fala Como algo definitivo Mas você tem aí Potenciais Quatro anos À frente da secretaria Está apenas há Oito meses Sete meses Não é isso? Com possibilidade De mais quatro Devido à possibilidade De reeleição Do governador E a secretária Permanecer no cargo É uma possibilidade Bastante plausível Então diante disso Qual é a sua grande meta À frente da pasta? Ou um conjunto De grandes metas Enfim Nós estamos esse ano O primeiro ano De um governo É sempre o primeiro ano Para planejar E para exatamente pensar Esses desafios Mas claro que a gente Vem com agenda Não é até Principalmente eu Que já estava Na gestão E que já podia Então o plano estadual De cultura O plano de gestão Eles já apontam ali Um pouco alguns caminhos Mas eu acho Que nós temos ainda Um desafio De fazer que o estado Do Ceará A cultura Do estado Do Ceará Seja reconhecida Como uma ativa Importante Do nosso estado Você pensa na Bahia Você pensa em Pernambuco Não tem como Não pensar na cultura Desses dois estados Nesse estudo Nesse estudo Do Itaú A participação Da cultura Na Bahia No PIB Lá Você tem Lembra? Eu não lembro Mas posso depois Mas é maior É maior Até o estado maior Também Bahia tem Mais de 400 municípios A participação É maior Mas são estados Que você tem Que pode até Do ponto de vista De política pública Não terem A agenda Que o estado Do Ceará Tem Quando a gente Vai para esses estados Conversa com as pessoas Desses estados Ai que inveja Do Ceará Mas a imagem Do estado Para fora As pessoas Vão para a Bahia Vão para Pernambuco Porque querem conhecer E ter contato Com a cultura Daquele estado E isso ainda É uma agenda Que o estado E tem a ver Com o que a gente Estava conversando Sobre como é Que a gente promove O estado do Ceará Para o Brasil E para o mundo Acho que isso É um desafio Muito importante E nós temos também Deixa eu te fazer Uma provocação Quanto a isso Depois tu volta Para a questão Que eu tinha feito antes Mas me parece Que o Ceará Trabalhou muito tempo Com uma ideia Do vaqueiro Da cultura Do couro Do sol Apino Sabe Do solo Queimado É isso Da caatinga E a gente esqueceu Todo o resto Que havia Eu me lembro Eu fui editor Do Ceará Durante 10, 12 anos Mais ou menos E eu pegava Os anuários antigos Passados Ainda era Lustosa da Costa Dória Sampaio Os editores E as capas Sempre eram Esses símbolos E a gente já viu Um Ceará Muito mais pungente Muito mais forte Em diversos setores Vamos tirar Essa coisa Da jangadinha De seis paus Vamos tirar O vaqueiro Dessa história E vamos colocar Outro Ceará Eu acho que a gente Perdeu muito tempo Não é perder tempo Eu acho que a gente Ficou muito ligado A isso durante muito tempo Você concorda? É claro que o vaqueiro O jangadeiro É parte da nossa cultura E marca importante Na nossa formação cultural Tanto o vaqueiro e o jangadeiro Eu acho que são dois personagens São nossos dois grandes personagens Muito importantes Agora não é só isso E principalmente A tradução do Ceará Não pode ser a tradução De um Ceará Que sofre pela seca Que tem o chão rachado Então a gente Não é negar Que a seca É um desafio Para o Estado do Ceará Pela sua condição De semiárido Mas é não reduzir Muito pelo contrário A gente está superando Exatamente Apesar de Apesar desta dificuldade Desta condição Todas as políticas Que possibilitaram Que o Estado Fosse muito mais do que isso Então acho que essa imagem E aí pegando a tradição E o contemporâneo mesmo Pegando ali O que você tem de tradição O reisado Eu tive em Potengi Não existe no mundo Um lugar que você veja Um reisado de caretas No meio do sertão É um negócio Que você não acredita Que está acontecendo É impressionante Da tradição E o contemporâneo Você pegar a música contemporânea A dança contemporânea O teatro Que está sendo produzido O audiovisual cearense Tem cada vez mais Só esse ano Nós tivemos Filmes nos festivais De Nova York De Gramado Agora O Carim estava lá Em Cannes Cearense Produzindo E sempre trazendo Essa marca Do Estado do Ceará Então inclusive Essa coisa Que o sertanejo Traz Que é o de Conseguir fazer Na escassez Então filmes Geralmente De baixo orçamento Que chamam a atenção E que conseguem Furar a bolha De circuitos Disputando Com filmes De orçamentos Às vezes Muito maiores Um filme agora Financiado Inclusive pela Leal de Blanc Que ganhou Foi lá para Nova York Teve essa possibilidade De ser inclusive Premiado Se não me engano Em todas as categorias O Guto Guto Parente Em todas as categorias Que concorreu Então assim É isso Precisa aparecer De uma forma Mais expressiva E ser motivo De orgulho Para os cearenses Que eu acho Que a gente ainda De uma forma geral A gente ainda Não se conectou O Estado Ainda não se conectou Tanto com isso Por isso que a gente Faz um movimento Político também De buscar Convidar Os parlamentares Os prefeitos Para conhecer Para estar Nos equipamentos Porque aí Não tem às vezes Dimensão Da grandeza E da potência Que as pessoas Se encantam Quando apreciam isso Então acho que tem Esse desafio para fora E tem um desafio Para dentro Junto aos municípios Cearenses A gente tem A Secretaria da Cultura Do Estado Ela tem que se relacionar Com o agente cultural Mas ela tem que se relacionar Fundamentalmente Também com os municípios Porque somente A política do Estado Ela não consegue Acessar e possibilitar O grande direito Ali das pessoas Que é o acesso à cultura Então discutir Com os municípios Com os secretários Com os prefeitos e prefeitas A construção De políticas públicas Nos municípios cearenses Em todas as regiões E agora Com o retorno Do Ministério da Cultura As leis Que possibilitarão A descentralização De recursos Nunca antes vistos Agora com a Paula Gustavo 3 bilhões Quase 4 bilhões De reais Vão ser investidos Em todo o Brasil O Estado do Ceará E os 184 municípios Aderiram A lei E vão entrar agora Numa agenda De muitas ações Então essa estruturação Do sistema estadual De cultura Também entendo Que é Um outro desafio Importante E o que a gente começou A nossa conversa A economia O mercado Você tem que ter políticas Para aqueles que estão começando Mas você tem que ter políticas Para estruturar a carreira Daqueles que estão prontos Para voar E para construir A sua autonomia De carreira Então isso Acho que ainda é Uma fragilidade muito grande A gente tem Figuras como O Matheus fazendo rock Lorena Nunes Enfim A gente estava O Silvério Pereira Que está aí agora Tanto como ator Como também Entrando nesse campo Da música Tem um show lindo Interpretando as músicas Do Belchior Que pode circular Em qualquer canto do mundo Que vai encantar as pessoas Então acho que a gente tem Esses desafios Assim Se eu for pensar Em desafios macro Eu diria que Essas dimensões São as que estão mais No meu juízo No seu horizonte Você falou do Belchior É curioso Se a cultura do Ceará For descoberta pelo Brasil Como o Belchior foi O Belchior é década de 70 E Bom Com 11 anos Eu Vibrei Vibrei com aquele disco A alucinação dele E Não entendi isso Por que o Belchior Não é Visto e entendido Pelo Brasil Com a dimensão Que ele tem E agora Está aí Há pelo menos 5 ou 6 anos O Belchior Aliás Construindo carreiras Musicais De pessoas Exatamente Enfim É um caso a parte O caso do Belchior Mas Luiz Então é isso Nós chegamos aqui Praticamente ao final Da nossa entrevista Deixo o microfone A seu dispor Para que você finalize A nossa conversa E Sempre ressaltando isso A cultura É um ramo Da economia Fundamental Ela Ela No mundo inteiro Ela E a cultura Ela é uma coisa Muito ampla Ela é gastronomia Ela é modo de vida Ela é Enfim Às vezes a gente pensa Cultura só como Algo pequeno Comunicação Comunicação também é No fim das contas A música A cultura gastronômica O comportamental Enfim É muito amplo E mexe com todos os setores Da economia E mexe com muitas pessoas E é um grande fator De gerador de renda E emprego Por isso que eu acho Esse setor Tão delicado Ele deve ser tratado Com muito carinho Por todos os governantes E felizmente Nós temos tido isso Aqui no Ceará Ao longo dos anos Luísa Muito obrigado Pela sua participação E a sua presença Eu que agradeço Agradeço o convite Por estar aqui E poder compartilhar Um pouco Do trabalho Feito aí A frente da Secretaria Da Cultura Mas fundamentalmente Pelo seu interesse E seu envolvimento Também como um comunicador De difundir De apresentar E de convidar as pessoas A conhecerem também Um pouco mais Da nossa cultura Porque eu acho que é isso A gente tem Esse desafio aí De conquistar Os corações e mentes Das pessoas Para entender De que O investimento Feito na cultura Ele é fundamental Ele é tão estratégico Quanto o feito Na segurança Na educação Na saúde E que precisa ser Valorizado Eu digo que A gente conhecer o mundo É muito importante A ampliação Dos nossos repertórios Do que é que é feito No mundo inteiro Mas é bom a gente fazer isso Quando a gente tem Consistência De onde a gente vem É isso mesmo Então E essa consistência De onde a gente vem É a partir De quem nós somos E quem nós somos É fundamentalmente Uma questão cultural Sem dúvida E a valorização Daquilo que se produz E que se é feito Pelos nossos vizinhos E vizinhas Como os povos indígenas Gostam de dizer Pelos nossos parentes Então Que a gente possa Conhecer cada vez mais E mergulhar cada vez mais Nessa Nessa grande Nessa grandiosidade Que é a cultura cearense Se orgulhar dela Valorizá-la E a partir daí Ir para o mundo todinho Que aí A gente vai com Firmeza de pensamento Então muito obrigado E parabéns também Pelo seu trabalho E aqui também Aproveitando que estou Aqui no espaço Da casa da vovó Dedé Mais uma vez Louvar e reconhecer Essa iniciativa Tão potente Tão importante Para a cidade de Fortaleza Para o estado do Ceará Mas sem dúvida nenhuma Referência Para todo o Brasil Para todo o mundo O trabalho que é feito Aqui Massa Muito obrigado Fica mais um É luz, é calor Que vem do coração Cuidar de cada cearense Essa é nossa missão O povo que vive aqui Confia no trabalho Para avançar Para cantar alto E dizer Eu tenho orgulho Do Ceará A gente cuida Pra avançar Esse é o Ceará Abraça a nossa gente Isso é muito Ceará Acolher Desenvolver Renovar E trabalhar A gente cuida Pra avançar Esse é o Ceará Abraça a nossa gente Isso é muito Ceará Governo do Estado Cuidar das pessoas Avançar o Ceará 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri